Pode passar o tempo que for Não vai existir nada igual Deus foi tão perfeito quando criou Um ser sublime tão especial Não importa como ela é E nem importa de onde vem Não importa a cor nem a religião O que importa é que todo mundo tem Mãe é aquela que gera É aquela que ama É aquela que canta a canção de nita E que num abraço faz o medo passar Mãe é aquela que adota É só falar eu te amo, mãe Vai faltar algo a mais Quero te agradecer Por me deixar nascer Sei que você passou noites mal dormidas Muito obrigado, mãe Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Muito obrigado, mãe Por ter me dado a vida Eu te amo, mãe Legenda Adriana Zanotto